Bom, fala galera, aqui é o Vini e bem, vocês já devem saber do que se trata esse vídeo Esse aqui vai ser só um vídeo muito curtinho, só pra dar o aviso e a gente vai discutir isso Depois em outros vídeos com mais detalhes pra entender exatamente por que eu tô fazendo isso, ok? Mas hoje aqui eu só queria dar o aviso mesmo que hoje é 1º de abril